Salve rapaziada, aqui quem tá falando é Sam Ruivo, eu mesmo o dono desse canal E por que Sam Ruivo? Porque eu sou ruivo natural O meu nome é Samuel E Sam é uma pronúncia de Samuel em inglês, né? Se pronúncia é Sam ou Sen Então esse é o meu nome, Samuel, mas só que eu coloquei Sam E todo mundo me conhece como Sam Antigamente era Sam Smith Se você me acompanhava antigamente em 2019 Eu sou muito grato àqueles fãs que eu tinha em 2019 E eu queria pedir desculpa para todos os pessoal que me acompanhavam em 2019 Que eu abandonei o canal Eu estou voltando agora Se você me acompanhava naquela época que era Sam Smith na voz É eu mesmo que estou com esse canal Eu troquei o meu nome agora, tá Sam Ruivo Sam Ruivo combina mais comigo porque eu sou ruivo E Sam é o meu nome, né? Então eu coloquei Sam Ruivo Troquei só o nome e eu estou voltando Eu fiquei alguns anos fora do meu canal Estou voltando agora, rapaziada Vídeo novo se iniciando Hoje eu vou voltar lá na minha casa Minha mãe comprou uma casa alguns anos atrás E até hoje ela está pagando Só que o cara vendeu a casa Ele vendeu barato porque a casa já estava caindo aos pedaços, mano Então a casa tem muita coisa para fazer Tem muita sujeira para limpar, mano A gente morou lá um tempo Depois a gente se mudou porque a casa ficou meio perigosa de morar Então para a gente morar nessa casa de novo A gente tem que fazer uma reforma na casa E eu estou arrumando a casa devagarzinho Eu mesmo, eu e minha mãe A gente está arrumando a casa devagarzinho Com um dinheirinho pouquinho Eu mexo um pouco também Eu também mexo um pouco com obra Então eu mesmo estou mexendo Eu também sou barbeiro Sou barbeiro profissional Eu corto cabelo Sobrancelha Sou designer de sobrancelha também E mexo um pouco com obra Então eu estou mexendo um pouco E hoje vou começar a mexer mesmo na minha casa Vocês vão ver o tanto de entulho que tem na casa para poder limpar Eu estou começando a limpar o entulho Que tem que tirar aquele entulho todinho E ali, depois que a gente limpar tudo Depois que a gente arrumar a casa Ali vai ser a minha barbearia Então vocês vão poder acompanhar Toda a reforma da casa Toda a construção Até quando eu tiver com a minha barbearia pronta Para mim trabalhar, para mim mesmo Graças a Deus, pai Magnífico Então vocês vão poder acompanhar desde o início A construção, a reforma da minha casa Então acompanha Aí rapaziada, a bicicleta que eu fiz a reforma dela No meu canal no Youtube Está no meu canal aí essa reforma dela Mas eu já melhorei Eu já reformei ela mais Já coloquei coisas novas ainda Depois daquele vídeo Essa bicicleta Eu vou colocar aqui uma foto dela antes E uma foto dela depois Para você ver a reforma que eu fiz nela Troquei os pneus novos agora também Troquei os pneus agora também Botei pneus novos na frente e atrás Freio, manete, punho Esse é o meu meio de transporte atualmente E ela me leva para onde eu quiser Eu gosto muito dela É gratificante você Você mesmo reformar Você mesmo fazer E ir arrumando devagarzinho Pagando E você vendo como é que ela vai ficando Você vendo como ela está É muito maneiro É muito legal você acompanhar Você montar ela do jeito que você quer Eu acho top E por isso que eu gosto muito dela Bem rapaziada Hoje está tudo fechado Minha cidade aqui Hoje é feriado Tira dentes Está tudo fechado Tudo parado Pessoal está A gente está tudo fechado Friado Rapaziada já cheguei aqui Agora vou botar minha roupa para mim trabalhar Vou botar minha bota aqui O que tiver aí dentro vai sair agora Vai sair Agora Em nome de Jesus Essa bota ficou guardada aqui Eu não sei o que tinha aí dentro Tu é doido Vai sair agora Aí rapaziada Essa aqui é a casa Que era a nossa casa Esse terreno é nosso A gente abandonou a casa Ficou um tempo parado E a casa está toda destruída Olha só Então tem que reformar ela toda Em breve vai ter um projeto Com aquela bicicleta ali Aquele quadro Aí rapaziada Não tem teto Vamos botar um telhado aqui A gente vai ter que tirar Essa sujeira todinha Para poder Ficar no grau Abandonamos a casa aqui Eu fiz essa pichação aqui Mas a sujeira mais É aqui fora Aqui tem sujeira E a primeira sujeira Que eu vou limpar Dessa escada aqui Aqui vai ser minha barbearia Nessa casa aqui em cima Nesse terreno E tem que limpar E tem que limpar Essa sujeira Dessa escada aqui agora E depois Essa sujeira Isso aqui vai demorar meses Isso aqui é muita coisa Muita coisa mesmo É muita coisa Para poder fazer Rapaziada Então vocês vão poder Acompanhar aí Tudo desde o início No meu canal E aí Vamos lá. Vamos lá. Então rapaziada, vou tirar essa sujeira daqui toda, vou jogar pra cá e depois vou alugar uma caçomba pra tirar daqui pra jogar na caçomba pra poder jogar fora. Acompanha. É rapaz... Quando eu tiver meus filhos, ó, meus filhos vão ter que me dar muito valor porque eles nem sabem o que eu já passei. Eles nem vão saber o que eu já passei, eles vão ter que dar muito valor. Aí rapaziada, tá quase terminando, hein? Olha lá, tirei dessa escada todinha, demorou muito, limpei dessa escada toda e joguei ali, ó. Daqui eu vou alugar caçomba de lixo pra tirar daqui e jogar fora, né? E falta esse matagal tudo aqui. Esse matagal tudo aqui da minha casa também e do meu terreno. Todo esse matagal vai ter que sair também. Então vou reformar a casa direitinho, todinha. Devagar e vocês vão acompanhar no canal. E por que que eu tô limpando esse terreno? Porque aqui vai ser minha barbearia. Aqui vai ser meu salão, aqui ó. Aqui vou construir meu salão, filho. Falta só algumas coisas, falta... Falta botar, bater a laje, né? Embolsar. E bota a porta, janela já tem. Embolsar por dentro primeiro, depois por fora. E botar iluminação, né? Botar luz, né? Aí, ó. Tinha que limpar a escada pra poder passar. Porque eu não tinha como nem passar. Pra poder fazer a mudança, porque... Tava cheio de sujeira no meio do caminho, né? Tava cheio de entulho, né? Então tô limpando pra tirar, pra poder deixar a escada livre. Pra poder a gente passar. Passar e depois jogar a sujeira fora. A sujeira tá aqui, ó. A gente vai alugar uma caçamba e jogar fora. Aqui vai ser minha barbearia, meu salão. Eu sou barbeiro. E aqui vai ser meu salão de cabeleireiro. Que eu vou cortar cabelo. E trabalhar pra mim mesmo. Então, rapaziada, acompanha aí os vídeos. Que devagarzinho vai se vai transformando, né? Devagarzinho eu vou construindo, né? E em breve eu vou estar trabalhando pra mim mesmo. No meu próprio salão. Cortando cabelo, entendeu? Mas eu já, tipo, eu já corto o cabelo assim nas ruas, né? Tipo, eu vou nas casas, né? Tô cortando a domicílio por enquanto. E em breve eu vou estar cortando aqui no meu salão. Misturou. Tô cortando aqui no meu salão. E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.